Deputado federal usou redes sociais para rebater bolsonaristas O deputado federal André Janones declarou neste sábado que não é investigado em inquéritos sobre atos golpistas porque nunca atacou o processo eleitoral ou as instituições democráticas. Segundo o parlamentar, a declaração, feita em sua página no Twitter, é uma resposta a questionamentos feitos por bolsonaristas. Raiva bolsonarista, por que Janones não é investigado em inquéritos sobre atos antidemocráticos e fake news, a resposta porque nunca ataquei nem o processo eleitoral nem nenhuma instituição democrática. O inquérito citado por Janones apura os pedidos intervenção militar e federal feitos frente quartéis, após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais do ano passado e principalmente da Praça dos Três Poderes, em Brasília, o 8 de janeiro. Leia também governo Lula lança campanha para comemorar 100 dias de mandato.